Olá, me chamo Erlândia, sou a missionária Erlândia e estamos começando mais um Id Pregai e hoje nós vamos falar sobre o chamado é para todos. Bom, é claro que nós estamos falando sobre a igreja, né? O chamado é para todos, mas é em relação à igreja, porque a igreja já é a noiva de Cristo, ela já tem a consciência de que foi, que é salva, já aceitou a Cristo e nós estamos, temos que ter essa consciência da responsabilidade de ter o compromisso com a palavra de Deus, porque nós já temos Cristo no coração. Então, a Bíblia diz ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa tarefa é para todos que se dizem ser igreja. Então, não é só para o pastor, não é só para a missionária Erlândia, não é só para os diáconos, os presbíteros, mas é para todo cristão que já tem Cristo no coração. Então, nós como igreja, nós aceitamos a Jesus, recebemos ele na nossa vida, nós já temos que ter essa consciência de que devemos levar Jesus a outras pessoas. porque a palavra diz ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, sem excepção de pessoas, de raças, de tribos, de língua, de nação. Nós temos que ver de forma de uma cosmovisão que é todos, todos aqueles que o Senhor nos deu oportunidade no nosso caminho, todos que a gente tiver oportunidade na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, todos que nós tivermos oportunidade que não tem Jesus no coração, é um campo missionário. Então, nós precisamos levar essa oportunidade a todos. E muitas vezes a gente está como o povo judeu, a gente pensa, bate no peito e tem o orgulho de achar que isso é só para nós, que somos o povo peculiar, o povo escolhido de Deus, e a gente fica tendo orgulho de sermos cristão, e muitas vezes a gente só procura condenar outras pessoas e quer levá-los já até o inferno. Mas nós temos a obrigação de amar as almas e sentir se colocar no lugar dessas pessoas e levar esse evangelho a toda criatura. E muitas pessoas se limitam, colocam Deus numa caixinha e se limitam só aqui no local. Mas eu quero dizer para você hoje, que não é só local, nós temos que levar para todas as nações, todos os povos, todas as etnias. É muita gente ainda precisando ouvir o evangelho, é multidões, são milhares de pessoas que ainda nunca ouviram ouvir, ouviram falar de Jesus, que conhece Ronaldinho, conhece jogadores da seleção brasileira, mas conhece os famosos, mas não conhece Jesus, não sabe a importância, o plano da salvação, por que Jesus morreu. Então nós precisamos despertarmos para levarmos, fazermos missões, levarmos o evangelho, as boas novas de salvação. E o importante não é só ir, não é só sair e indo pregar, mas fazer discípulos, nós temos que ensinar, nós temos que ter compromisso, aprender, se preparar, mas também ensinar, fazer discípulos, é sentar, é mostrar o caminho, é mostrar o que é certo e o que é errado. E estar junto com essas pessoas, levando essa palavra, que transforma, que liberta, que salva, até que a gente veja que eles possam andar com seus próprios pés. E com certeza, uma pessoa bem discipulada, ela também vai ser um missionário, vai também levar o evangelho a outros, porque quem nasce de novo, eu tenho certeza, que a pessoa que se diz ser igreja, ela nasceu de novo, e se ela nasceu de novo, ela tem essa consciência, essa responsabilidade para si, que é levar o evangelho. Ela não vai delegar essa responsabilidade para outra pessoa, ela vai saber que ela precisa fazer algo para o reino de Deus, fazer com que Jesus possa ser conhecido em todas as nações. Então, o Senhor te chama a responsabilidade. Essa responsabilidade é para todos, todos que são igreja. Então, é minha e é sua. Vamos juntos fazer missão?